O reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. O estádio de São Januário. Começa o jogo. Alex Teixeira. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele vai com o lado da mão do gol. É agora. O Cuiabá se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece... Está bem a bola. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último jogo. Ele fez tudo certinho. Só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para ele. Aibon estava bem colocado. Cortou a bola. E agora? O que é que eu faço? Ele mandou a bola para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Agora é com o pontinho. Tentou o passe. Vem a batida. Gol! Passa para a bola. Abre o placar. Um gol com muito estilo. Golaço. O placar é aquele que teveu o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegar. Pé no gol. Tinha jeito do goleiro. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés. Mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Procurou alguém ali na frente. Passe perfeito. Meteu a bola para o Tinho. Grande defesa do goleiro. De primeira. Jogou a bola lá para frente. Olhou e cortou essa bola. Lançamento por entre a defesa. Por si. Um gol. Passe para frente. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Recebeu a bola sem marcação. Ele fez a palma. O juiz está certo. Ele acertou a marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente. Mas foi o meu ganho. Ainda mental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem seu trabalho. Justificando a vitória. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. A bola já está rolando mais uma vez. O Vasco da Gama vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Mandou lá para o ataque. A metida de bola. Dominou a bola. Pode cruzar o gol e tocou de cabeça. Alex Teixeira. Coutinho. Coutinho. Vai mandar a bola direto para o ataque. Procurou alguém ali na frente. Olha a batida. Meteu no meio da defesa. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Depois de uma bela bola enfiada. Jogou na frente para ver o que dá. Alex Teixeira. Partiram da defesa. Fala do chute. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Lançamento por entre a defesa. Recebeu livre na pôr. A batida. Coidece, hein? Acordar para o jogo, para a vida, né? A defesa cortou mais uma vez. Alex Teixeira. Paulinho. Essa era para fazer gols a zero. Se ele tivesse feito gol, era outra história. A vantagem no conflito teria aumentado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chinou. Opa, que beleza. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Desarmou o adversário e saiu com ela. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Bola enfiada entre a marcação. Ele chega para fazer o corte. E eles ligaram o contra-ataque. Vem o passe. Imagina só se ele fura essa bola. Mandou um balão lá para frente. Está encerrada a partida. Foi só o dia a zero. Mais um a zero. São três pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, está ótimo. O dia ser melhor, claro. Por enquanto, está bom demais. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí Senhoras e senhores, E aí E aí E aí E aí E aí E aí